Top 10 Mortes Totalmente Bizarras Francis Bacon, nascida em 1561, político, filósofo e ensaísta inglês, com títulos como Barão de Verulã e Visconde de Albão. É considerado como fundador da ciência moderna e pai do método experimental. Em seu próprio experimento, onde estudava a preservação da carne no gelo, acabou contraindo uma doença respiratória por causa do frio, que o levou à morte no inverno de 1626. Horace Wells Ele foi um dentista americano nascido em 1815, famoso pelo uso do gás hilariante como anestésico. Acabou se tornando viciado em clorofórmio devido às suas pesquisas. E em 1848, em uma crise de loucura, foi pra rua e atacou duas prostitutas com ácido sulfúrico, sendo preso logo em seguida. E, envergonhado, pediu para os guardas o escoltarem até sua casa para pegar seu kit de barbear. Ao chegar lá, inalou uma dose já letal de analgésico de clorofórmio para amenizar a dor e cortou uma artéria em sua perna, que o levou à morte em poucos minutos. Tichu Brehe Astrônomo dinamarquês, nascido em 1546, esteve ao serviço de Frederico II da Dinamarca e do imperador Rodolfo II da Germânia. E por muitos anos, acreditou-se que sua morte em 1601 foi causada por ter segurado xixi por muito tempo durante um banquete, estressando sua bexiga ao limite, desenvolvendo uma infecção que o matou. Mas investigações recentes encontraram níveis extremamente tóxicos de mercúrio em seu cabelo, levantando a hipótese dele ter ingerido acidentalmente em medicamentos contendo impurezas não intencionais de cloreto de mercúrio, ou então, ter sido envenenado. Átila, o Uno Nascida em 406, foi o último e o mais poderoso rei dos Unos. Governou seu império com mãos de ferro até sua morte em 453. O relato diz que em uma das noites de festa do seu casamento com sua esposa, Ildigo, depois de muita comida e bebidas, teve uma hemorragia nasal enquanto estava transando e acabou falecendo. Esquilo Não se sabe ao certo o ano de seu nascimento, mas estima-se algo entre 523 e 525 a.C. Considerado pai da tragédia, como poeta e dramaturgo, teve uma morte definitivamente trágica. Em uma caminhada nas ruas de Sicília, uma águia derrubou uma tartaruga em sua cabeça, causando um traumatismo graniano, o levando à morte. Rei Adolfo Frederico da Suécia Nascida em 1710 e rei da Suécia entre 1751 e sua morte em 1771, morreu por problemas digestivos depois de um jantar composto por lagosta, caviar, chucrute, arenque defumado e champanhe. Seguido por 14 porções de sua sobremesa favorita chamada senha, servida em uma tigela com leite quente, ficou conhecido pelas crianças como rei que morreu de tanto comer. Grigori Rasputin Esse místico russo, nascido em 1869, foi uma figura influente no meio político no final do período czarista. E assim como sua vida, sua morte é recheada de versões e lendas. Sendo a mais famosa, dizendo que em uma noite, colocaram veneno em sua comida, capaz de matar três homens do seu tamanho. Depois do fracasso, seus assassinos o seguiram e atiraram nele até cair. Quando no chão, checaram seu pulso e viram que ainda não estava completamente morto. Quando decidiram jogá-lo nas águas congelantes do rio Neva. E quando acharam seu corpo, constataram que havia água em seu pulmão, levantando a hipótese dele ter morrido não pelos ferimentos, e sim por afogamento. Isadora Duncan Bailarina norte-americana, considerada pioneira da dança moderna, nasceu em 1877 e teve uma morte trágica na França, quando estava em um carro conversível e vestia um cachecol de seda, que enganchou na roda e a atirou contra a rua, a arrastando no asfalto, até que seu chauffeur escutou seus gritos e parou o carro. Infelizmente, era tarde demais, pois ela tinha sido enforcada instantaneamente quando foi puxada pelo cachecol. Christine Chubock Repórter norte-americana, nascida em 1944, sofria de depressão por dificuldades de se relacionar e não ter filhos. Em 1974, quando apresentava um programa matutino ao vivo, falou, de acordo com a política do Canal 40, de trazer as notícias mais recentes sobre sangues e tripas e ao vivo e em cores, vocês irão ver outra primeira tentativa de suicídio, quando tirou um revólver do bolso e atirou em sua própria cabeça. Essas imagens não são acessíveis na internet, pois foram arquivadas como provas da investigação sobre sua morte. Sharon Lopatka Morava nos Estados Unidos desde seu nascimento em 1961, quando em 1996, seu marido ligou para a polícia reportando seu desaparecimento. Ele forneceu para as investigações cópias de e-mails trocados com alguém apelidado de Slow Hand, conseguindo rastrear a conta chegando a Robert Frederick Glass. Dias depois, encontraram o corpo de Sharon a 20 metros de sua casa. Robert alegou que sua morte foi acidental, depois de algumas brincadeiras sexuais que deram errado. Entretanto, a polícia achou conversas trocadas entre ele e Sharon, discutindo o feitiche sobre tortura sexual e assassinato. Ele foi considerado culpado pelo homicídio voluntário dela, além de ser acusado de portar pornografia infantil em seu computador.